Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Curiosidades da TV, aqui no canal do Observatório da TV, semanalmente, neste programa, nós recordamos aí detalhes pitorescos, digamos assim, da trajetória da televisão, fatos aos quais, especialmente antes das redes sociais, a gente pensava que não ia encontrar outras pessoas que também reparassem, né, e elas nos uniram nos interesses comuns. Vamos recordar quais eram as outras novelas que estavam em exibição quando Fogo Sobre Terra, de Jeanette Clare, era a novela das oito da TV Globo. Antes de relembrarmos aí, falarmos quais eram as outras novelas no ar em 1974, época de Fogo Sobre Terra, eu peço a você, como peço sempre, que faça sua inscrição aqui no canal, se não tiver feito ainda, ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outros noveleiros que você conhece e pense com carinho na possibilidade de ser membro do canal do Observatório da TV, assim você acompanha conteúdos exclusivos, pode ver os vídeos como o Curiosidades da TV um pouquinho antes e mais novidades que podem vir por aí, tá bem? A quantia é bem pequenininha, clique aqui embaixo em Seja Membro e você entende melhor. Fogo Sobre Terra, como eu disse, foi uma novela das oito da TV Globo, exibida entre maio de 1974 e janeiro de 1975, os primeiros dias do ano, terminou no dia 4 de janeiro, se eu não me engano, e quando essa novela estreou, não havia na TV Globo duas coisas às quais nós estamos muito acostumados. Não havia uma reprise de novela à tarde, em horário nenhum, não havia Vale a Pena Ver de Novo, com novela ou com outros gêneros de programação, e não havia edição especial, que é uma coisa recente também, e também não havia a novela das seis. Nesse ano de 1974, os dois horários, tanto essa faixa que depois foi dedicada a reprise de novelas há muito tempo, de uma e meia da tarde, quanto a faixa de seis horas, esses dois horários eram dedicados à programação da TV Globo, à exibição de conteúdos estrangeiros, enlatados. E, por exemplo, a uma e meia da tarde, havia quatro séries, se eu não me engano, que se alternavam conforme os dias da semana, exibidas sempre em dupla, uma das 13h30 às 14h e outra das 14h às 14h30. Essas quatro séries eram Júlia, Os Monks, Dini é um Gênio e A Noviça Voadora, salvo erro meu. A novela das sete havia, e a novela das sete, quando Fogo Sobre Terra estreou, era Super Manuela, de Walter Negrão, sobre a qual nós fizemos um TBT da TV recentemente aqui. Se você não assistiu, assista. Assim como há um TBT da TV sobre a própria Fogo Sobre Terra também. Nas nossas playlists você pode encontrar com facilidade aqui no canal. Super Manuela, uma novela do Walter Negrão, com Marília Pera, Paulo José, Rubens de Falco, Daisy Lucid, Irene Estefania, Carmen Monegal, Suzana Gonçalves, Sérgio Brito, Diana Morel, Lúcia Alves e outros. A novela das dez que existia nessa época era O Espegão, do Dias Gomes, que está no Globoplay agora para o deleite dos noveleiros de plantão. O Espegão, com Milton Moraes, Cláudio Marzo, Bete Faria, Rosa Maria Mortinho, Carlos Eduardo Dallabella, Ari Fontoura, Mário Lago, Vanda Lacerda, Débora Duarte, Suzana Vieira, Milton Gonçalves, Rui Rezende, Dorinha Duval, um elenco muito bom, uma novela muito interessante também. E, ao seu modo, assim como Fogo Sobre Terra, ela também trata da destruição que, por vezes, é motivada pelo progresso ensandecido e irrefriável. Essa era uma discussão bastante em voga naquele momento e foi abordada de duas maneiras diversas entre si, até pelos estilos dos autores, às oito horas pela Jeanette Clare e às dez horas pelo Dias Gomes. Essas eram as novelas da TV Globo quando Fogo Sobre Terra estreou. Depois, em julho de 1974, a novela das sete passou a ser Corrida do Ouro, do Lauro César Muniz e do Gilberto Braga, com Sandra Breia, Aranci Balabanian, Valmo Chagas, Ionar Magalhães, Nívia Maria, Célia Biar, Maria Luísa Castelli, Altair Lima, Heloísa Helena, Paulo Gonçalves, Zilka Salaberry, entre outros destaques. Essa novela foi até janeiro de 1975, um pouquinho depois de Fogo Sobre Terra, ela também acabou no mesmo mês. Quando terminou O Espigão, o que ocorreu em novembro de 1974, a novela que entrou no lugar às dez da noite foi O Rebu, de Braulio Pedroso, com Zimbinski, Busa Ferraz, Lima Duarte, Bete Mendes, Mauro Mendonça, Rodrigo Santiago, Tereza Raquel, Isabel Ribeiro, Regina Viana, Felipe Wagner, Yara Cortes e outros. Carlos Vereza, Maria Cláudia, Ruth de Souza, enfim. Na TV Tupi, estavam no ar três novelas. Uma ocupava a faixa das Sete Horas, que era quando Fogo Sobre Terra estreou. Ainda era uma novela estreada no finzinho de 1973, escrita pelo Vicente Cesso. As Divinas e Maravilhosas. Uma história que falava do conflito de gerações a partir de três mulheres de idades diferentes da mesma família, a família dos Valadares de Lima. Natália Timber, Dona Idê, Nissete Bruno, Helena e Bete Mendes, Catarina. Depois, quando essa novela terminou, em julho de 1974, estreou A Barba Azul, de Ivani Ribeiro, com Eva Vilma, Carlos Ara, Newton Prado, Lia de Aguiar, Ana Lugrassi, Jussara Freire, Carlos Nunes, Ednei Giovenazzi, Geraldo Del Rey, Nelson Caruso, Wanda Stefania, Kate Hansen. Essa novela é a mesma história que na TV Globo nós conhecemos depois como A Gata Comeu. A história da Jô Penteado e o seu amor pelo professor Fábio. E A Barba Azul foi até o comecinho de 1975. Salvo o erro meu, ela até sobreviveu no ar a Fogo Sobre Terra. Acabou só em fevereiro de 75. Num horário que a gente pode considerar a faixa das oito, a novela das oito da TV Tupi, mas começava um pouquinho antes das oito, 15 para as oito, mais ou menos, Estava no ar quando Fogo Sobre Terra estreou uma novela da Ivani Ribeiro, que foi escrita também pelo marido dela, Dárcio Ferreira, chamada Os Inocentes. Estreou em fevereiro de 74 e foi até setembro. Temos um TBT da TV sobre ela também. E no seu elenco, Cleide Acones, Maria Estela, Rolando Boldrin, Cláudio Correia e Castro, Jonas Melo, Eduardo Abbas, Adonirã Barbosa, Eudósia Acunha, Carminha Brandão, Regis Monteiro, Ana Rosa, Luiz Gustavo, Marcia Maria, Helene Cristina, Antônio Ramos e muitos outros. Depois, quando Os Inocentes terminou, a novela das oito da TV Tupi passou a ser Havia um terceiro horário, como eu disse, que era de novelas com um tom mais fortemente ligado ao humor. A Comédia, novelas com capítulos curtos, de menos de meia hora, que entravam às oito e meia da noite. Durante todo o percurso de Fogo Sobre Terra no ar na TV Globo, essa novela de oito e meia da noite na TV Tupi era O Machão, iniciada pela Ivani Ribeiro, a partir de um reaproveitamento de uma novela que ela já havia escrita na TV S.A. ou seja, chamada A Indomável, e depois conduzida pelo Sérgio Jockmann, na maior parte da novela. Essa história é baseada, é inspirada num clássico do Shakespeare, A Megera Domada, que nós também conhecemos como O Cravo e a Rosa, feita pelo Valsir Carrasco e pelo Mário Teixeira. Em O Machão, alguns dos destaques do elenco são o Antônio Fagundes, Maria Isabel de Lisandra, Jacques Lagoa, Irene Ravache, João José Pompeu, Rogério Mársico, Flávio Galvão, Lisa Vieira, Elias Gleiser e Clarice Abujanra. Além dessas novelas, nos canais em operação no Rio de Janeiro, naquele momento, que eram só três, a TV Globo, Canal 4, TV Tupi, Canal 6 e a TV Rio, Canal 13, havia uma novela que era exibida pelos três canais, em horários diferentes. Uma novela que era educativa, produzida pelo Centro de Televisão Educativa, que na ocasião não tinha ainda o seu próprio canal, e era exibida pela TV Globo às 11 horas da manhã, pela TV Tupi às 4 horas da tarde e pela TV Rio às 7 horas da noite. Essa novela era escrita por Lourival Marques e chamava-se João da Silva, com Nelson Xavier, Maria Cristina Nunes, Maria Fernanda, Luiz Linhares, Eduardo Tornaghi, Carlos Duval, Patrícia Bueno, Joyce de Oliveira, Lourdes Maier e muitos outros. Ana Zelma. Essa novela, em 1974, salvo engano meu, ela já estava no ar também em São Paulo pela TV Cultura, mas estreou primeiro no Rio, na TV Rio, e nesse período que nós estamos tratando aqui, em 74, estava no ar nas três emissoras ao mesmo tempo, só não no mesmo horário. Não era transmitida em cadeia, digamos assim. Essas eram as novelas que estavam no ar quando o Fogo Sobre Terra era a novela das oito da TV Globo. Semana que vem tem mais Curiosidades da TV pra você. Um abraço. Tchau.